Com essas mudanças no salário mínimo, o aposentado pensionista beneficiário do INSS deve ficar atento sobre esses pontos que eu quero te passar aqui. Muito obrigado pela sua companhia, querido aposentado pensionista beneficiário do INSS. Eu me chamo Giovanni Santos. Se ainda não é inscrito no canal, o que você está esperando? Se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe e tenha certeza, a informação aqui é verdadeira e sempre vamos respeitar você. Tá legal? Olha só, deixa eu te passar alguns pontos fundamentais aqui. Por que eu estou fazendo isso e pautando esses pontos contigo? Porque daqui pra frente você vai ver esses canais que temos aqui, muito sensacionalistas e mentirosos. É João Financeira da Vida em Companhia, que vão te pautar. Olha, tem 14º salário saindo. Olha, 13º foi antecipado. Olha, aposentado vai pagar imposto de renda agora. Mesmo recebendo um salário mínimo. Aquelas coisas que vocês já estão acostumados a ver. Deixa eu te esclarecer isso aqui com muito carinho, com muita clareza, pra você não ficar desinformado e nem angustiado. Tá legal? Vamos lá. Todo mundo aqui que está comigo, que já recebeu 13º salário, sabe que o decreto que regulamenta o abono anual, que é o 13º, para o INSS, fala o seguinte, 50% é pago em agosto e 50% no pagamento de novembro. BPC Loas não tem 13º, ok? Estamos falando de beneficiários do INSS. BPC Loas é benefício assistencial. Só que nos últimos dois anos, os aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS estavam acostumados a terem o seu abono anual antecipado. E quando chegava aí, em meados de fevereiro, já sabia se o presidente da República, o Ministério da Previdência, ia antecipar o 13º ou não. E aí eu quero já te passar a primeira informação. Giovanni, vai ter 13º antecipado? O Lula vai antecipar o 13º este ano? A informação oficial até agora, olhando nos seus olhos? Não. O governo Lula não mexeu nenhum dedo no sentido de antecipar o abono anual em 2023. Então, até que se prove o contrário, o que temos é que você vai receber o abono anual 50% em agosto e 50% em novembro. E deixe a sua opinião aí, se você gosta dessa maneira, ou se você gostaria que antecipasse o 13º para você. Este é o primeiro ponto. Giovanni, o João Financeira publica 5 vídeos por dia. Já está rico. Só publicando, dizendo que o 14º vai sair hoje. Vai sair, Giovanni? Não. Eu já te provei por A mais B que isso é uma falácia. Isso foi uma ideia criada por ele e por sua turma, por João Financeira e sua turma, para se enriquecer e para tentarem entrarem no poder lá em Brasília, se elegerem deputados federais. O que, em parte, não aconteceu. Então, gente, 14º salário. Por favor, não entrem mais nessa história de 14º salário. Margem social, 20 mil reais. Não entrem mais nisso. Então, já te falei do 13º, já te falei do 14º e agora vou te falar do imposto de renda. Giovanni, estão dizendo aí o seguinte, que como o salário mínimo aumentou para 1.302, quando chegar lá em agosto, quando eu receber a minha primeira parcela, olha só, Giovanni, eu recebo um salário mínimo de NSS. Quando chegar lá em agosto, que eu receber a minha primeira parcela do 13º, do abono anual, o que vai acontecer, Giovanni? Vai para 1.953, não é isso? 1.953. Estou certo ou estou errado? Acho que estou certo. E aí, Giovanni, eu vou sofrer imposto de renda? Por que essa discussão, gente? Porque, a partir de 2023, a isenção de imposto de renda é o seguinte, quem recebe até 1.913,38 é isento de imposto de renda. Agora, quem recebe de 1.903,99 até 2.826 vai sofrer incidência de imposto de renda de 7,5% do que exceder. Então, você que recebe, que receber de 13º salário acima de 1.903, você só vai sofrer incidência de 7,5% do que exceder 2.826 até 2.826. Mas, Giovanni, o meu eu recebo acima disso. Aí, gente, quem recebe 2.826 até 3.551, 15% de incidência. Deixa eu ver se eu consigo trazer essa tabela aqui para vocês. Pode ser? E aí, eu acho que a gente vai conseguir, eu vou conseguir te informar de forma mais clara. Vou colocar aí. Vocês estão vendo aí? Estão vendo a tela? Então, gente, é essa tela de incidência. Ou seja, somente o que exceder, você vai pagar uma alíquota. Então, pensa comigo. Se você ganhar 1.953, apenas R$ 50,00 vai sofrer uma incidência de 7,5% de imposto de renda. Entenderam? Então, por que eu estou colocando isso? Porque quando eu falo em imposto de renda, parece que você vai sofrer imposto de renda sobre todo o seu benefício previdenciário. E aí, eu queria te perguntar o seguinte. Você gostaria que fosse aprovado um projeto de lei onde tivesse, você, pensionista aposentado, tivesse isenção de imposto de renda? Fala aí. O que você acha sobre esse tópico? Se isso seria importante para você ou não? Agora, para a gente finalizar, gente, olha só as informações que eu te trouxe em um vídeo só. Te falei sobre a regra do 13º salário. Conforme a regra, 50% em agosto, 50% em novembro, você já conhece. Giovanni, eu não tenho 12 meses. Vai receber proporcional. Te coloquei que BPC Luas não tem 13º. Também, o João Financeiro e Companhia gosta de ficar colocando 13º para BPC Luas para ficar aí mantendo as pessoas angustiadas. Te falei que o governo Lula, até hoje, 10 de fevereiro de 2023, 11 de fevereiro de 2023, não se posicionou publicamente querendo antecipar o 13º salário do NSS ou a bônus anual do NSS. Não tem posicionamento oficial sobre isso. Se tiver, vou te trazer imediatamente, olhando nos seus olhos. Hoje, Giovanni, vai ter antecipação do 13º? Não. O governo federal, até agora, não se posicionou em antecipar o 13º do NSS. Giovanni, com relação ao 14º, tem? Não. Mentira de João Financeiro e Companhia, e você só vai continuar caindo nessa ladainha, nessa mentira e nessa enganação, se você quiser. Eu já bati de frente com o João aqui, vocês sabem disso, até registro de ocorrência eu tive que fazer, porque até ameaçazinha que ele fez. E comigo aqui eu não passo pano não, e ele sabe o tom que eu levo com ele. Aqui não tem moleque não, e aqui idoso e aposentado é respeitado. Não estou aqui te vendendo empréstimo com juros alto não, e nem te enganando, mentindo para você, e até porque ele não tem nem condições técnicas de te passar informações jurídicas. Verdade é essa. Tenho dito sobre isso, ok? Com relação, Giovanni, estão dizendo aí que eu recebo um salário mínimo e vão descontar imposto de renda, vão descontar 30% do que eu ganho de imposto de renda. Não. Já te expliquei também. Como em agosto você que recebe um salário mínimo vai receber um pouco mais, porque 50% em agosto e 50% em novembro, vai sofrer uma incidência somente sobre o que exceder R$ 1.903,00. E essa incidência, se você recebe só um salário mínimo, vai acontecer apenas sobre R$ 50,00. Olha, meus queridos, fiquem à vontade para perguntar o que quiserem aí, estou a inteira disposição. Tenham certeza que eu sempre vou te respeitar, te trazer a verdade aqui, tá bom? Um beijo grande e até nossos próximos vídeos. Tchau!